Novamente, a gente vê demandas sociais, os museus mudando aqui, mudando ali. Mas o que de fato mudou? Você vai num acervo, existem obras de mulheres, obras maravilhosas nos porões dos acervos. Gente, isso é fato. Agora que eles estão tirando a poeira, eu vou me expor aqui, mas sabe aquela coisa sempre assim, a gente vive uma situação de, da nossa própria história, ser o tempo inteiro ameaçada. Qualquer movimentação estranha que a gente tem, em contextos políticos, sociais, filosóficos, as mulheres são as primeiras a perder todos os direitos. Então, sai pesquisa no mercado de arte, quem vende mais? Homens. E vocês sabem, vocês conhecem muitas artistas, né? Aí, colecionismo. 2%, 1% dos colecionadores têm obras de mulheres. Os artistas sobrevivem também na compra dessas obras, né? Quando vão comprar obras de mulheres, compram por um valor menor, né? A obra de uma mulher, né? Até hoje, não falam de mestras, de mulheres geniais, referências. Não, não, eu tô falando com toda certeza, eu posso estar errada, pode ter acabado de sair um livro, né? Em relação a isso, mas sempre quando sai, são livros escritos por mulheres. Aliás, só apontando aqui, quando eu comecei a escrever minha tese, a primeira coisa que eu ouvi foi, ah, mas você não vai fazer uma tese feminista. Aí eu disse, bom... Por que não? É, aí eu disse, olha, pode até não ser uma tese feminista, mas que eu vou ter que citar as mulheres que foram feministas na história da arte, historiadoras da arte, sociólogas da arte, críticas da arte, pesquisadoras, que pelo feminismo é que houve esse despertar. Então, foi em todas as áreas, né? Aliás, em todas as áreas. E eu disse, não tem como, sabe? Então, era um homem pedindo pra corte as mulheres da história. Corte as feministas. Corte as feministas. Que fizeram com que você... Não vem com esse mimimi aí, não. Que fizeram com que você chegasse aqui. Sim. Então, assim, isso dando um resumo, resumo, resumão, né? Um resumo da quantidade de violência que você sofreu. Exatamente. E seguir em frente. Eu quero muito que as meninas, jovens e adultas, que as mulheres, escutem isso e sigam em frente. Sem parar. Porque se o objetivo é esse, de pormenorizar a nossa história, nossa caminhada, as nossas produções, tem um objetivo político, tem um projeto pra isso. Então, eu sou meu ponto de vista, eu falo, eu não sou radical. O ideal é que existisse um museu, uma história que estivesse em equilíbrio com essas duas figuras humanas, homens e mulheres. Esse é o ideal. Por enquanto, a gente está na fase da revisão, das pesquisas, que a cada vez surgem, gente, surgem pesquisas, assim, da escandinava, mulheres da escandinava, que foram esquecidas, né? Mulheres de todos os períodos da história das, que estavam visivelmente aparecendo nas exposições. E claro, se eram homens que estavam escrevendo, homens machistas, eles fizeram um recorte ali, muito bem pontuado, dizendo, não, eu vou considerar os homens aqui. E seria mais 50 programas pra eu contar as histórias. Por isso que esse ideal aí está muito longe, porque a gente precisa de uma reparação histórica. Exatamente. a gente precisa de muito mais espaço. Reparação, revisão e reconstrução. E dentro disso tudo, também reestruturar essas instituições. Eu vou já, já chegar no Museu das Mulheres. Então, a gente vê, ainda assédio moral e sexual dentro de museus, de mulheres reclamando, poxa, mas não sou considerada, mas não me deixaram fazer isso. Ou se eu sou uma mulher assim, outra coisa, eu não posso fazer isso, aquilo ou outro. Então, se eu fosse... Você consegue falar, tipo, o que é o isso, aquilo ou outro? Tipo, o que você não pode realmente fazer? Dando exemplos. O que você está falando agora? Ah, eu sou uma mulher, eu não posso fazer isso aqui. O que necessariamente? Dentro da arte, hoje em dia, uma mulher não consegue fazer, que ela até tenta o impedir. Tipo, exemplos desse assédio moral e sexual. Tem assédio sexual também. É preciso a gente estar falando de equipes, né? Equipes dentro do próprio museu. Então, eu não digo somente museu, mas em todas as áreas, né? Eu também trabalhei em agência de comunicação, publicidade e propaganda, né? Então, no meio acadêmico. Eu vou já chegar ao museu, porque tem essa história toda. Por que que o Museu das Mulheres é necessário? E como ele está sendo construído, né? Quais são as suas bases, seus pilares principais pra gente mudar essa história? Mas, são histórias dos bastidores mesmo da própria arte, da gente escutar mulheres artistas. Poxa, mas eu sou, por exemplo, uma mulher negra e eu estou sofrendo limitações, racismo. Mas por que uma grande instituição me coloca pra expor? Então, existe também essa questão de grandes instituições. Eu estou colocando as mulheres artistas, mas é bem limitado. Mas eu estou colocando para o público, o grande público, ver, olha como eu sou inclusiva, olha a equidade de gênero, equidade de raça. Eu acabei de lembrar de um outro grande problema na história, que é o etarismo, que é a discriminação pela idade das mulheres. Então, a gente tem mulheres num dia desse também, faz muito tempo, me mostraram, artistas de 100 anos. Falei, não conhecia essa artista. Tem 100 anos, uma mulher de 100 anos produzindo arte, não ser conhecida no seu estado. Gente, ela é uma referência histórica, ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio. E aí, é artístico, cultural daquela cidade. Você está vendo como o trabalho... Aí eu olhei a obra dela, disse, nossa, eu não vou conseguir, eu vou falar, por exemplo, das artistas de Brasília. Tem artista, a própria história da arte de Brasília, ela tem... A própria constituição da capital federal eliminou a história das mulheres. Então, tem mulheres cineastas trazendo, por exemplo, olha só, aqui foi construído também por mãos femininas, em todas as áreas. E as mulheres artistas, conjuntamente com os homens, estiveram construindo o cenário artístico de Brasília, da capital artística, arquitetônica, moderna, super famosa, que lembra no Niemeyer. Tem sua valorização, sem dúvida alguma, mas ali naquele metier artístico tem muitas mulheres. E tem mulheres com mais de 80 anos que tem 40, 50 anos de contribuição. Gente, uma mulher de 40 anos, 50 anos de carreira artística, pensa aí na quantidade de obras, no desenvolvimento artístico que essa mulher, o conjunto de sua obra. Então, até falando da capital federal, o trabalho é por Estado. Eu diria até por cidades. Se a cidade tiver um equipamento cultural também, tivemos mulheres referências na própria capital, por exemplo, que foram diretoras. Leda Watson, que tem mais de 80 anos, quase 50 anos de carreira, foi diretora de museu, do Museu de Arte de Brasília, na época ali de 70, 80, quando não existiam mulheres diretoras de museu. e sabiam dessa história, porque parece que as mulheres são diretoras agora, né? Então, naquela época, a gente já tinha. Então, cada vez que a gente vai pesquisando, que a gente vai trazendo essas mulheres artísticas, artistas de outras áreas também, à tona, para serem mostradas, se vê a riqueza dessa história. Eu falo muito de história por também, partindo do meu ponto de vista, como historiadora da arte. Mas, é... porque existe uma coisa, a gente está, ok, uma exposição com mulheres, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres de outras etnias, e tal, mas a estrutura tem que demonstrar que as mulheres estão ganhando, também, né? Equidade financeira, estão recebendo para o seu trabalho, estão sendo valorizadas, estão no acervo, estão nas salas de aula, estão na estrutura, como eu conto, da instituição arte. A base tem que ser... Completa. Porque senão fica muito parecendo assim... Vitrine. Vitrine. E agrada as demandas sociais, né? O apelo... É mais uma vez o capitalismo se apropriando de pautas e não resolvendo o problema de verdade. Não resolvendo o problema de verdade. É tipo a Aleta, né? Olha quando a Aleta veio aqui. A Aleta, ela é uma... Ela virou mãe muito cedo, né? E aí ela tem... Ela é artista. A Aleta Valente. E aí ela... Tem várias performances, né? Tipo, ela lutando contra a vida doméstica. Então, tipo... É uma sala e ela fica rodando nessa sala e o fogão fica correndo atrás dela nessa sala. E ela tem também o mural do aborto. Então, assim, quando ela começou a falar mais, mostrar o sangue, né? Ela tem uma expressão de fotos onde as mulheres mandam pra ela tipo os copos menstruados, né? Tipo o... É um grande exemplo de arte de mulher. De absorvente e tal. E aí teve um momento que falaram... Cara, você fala muito sobre essas coisas de mulher. Fala um pouco menos na tua arte. E aí foi até recentemente que ela saiu do Brasil e ficou um tempo fora porque a galera tava, tipo, realmente querendo matar ela porque ela tava lá no Instagram ou na galeria lá colocando fotos de menstruação. Né? E falando assim, sim, vida das mulheres e tal. E entrou em várias polêmicas sobre isso. Tipo assim, você não precisa falar que é das mulheres a menstruação, sabe? Como assim? É, porque... Só mulheres menstruam. Eu não tô sabendo que homens ou outras espécies menstruam, né? E outra coisa legal de falar da Leta é que a Leta ela já era uma referência no meio da arte, né? Já era uma referência. E não ganhava dinheiro. Você acabou de falar, entendeu? Por isso que eu lembrei dela agora. Ela já era, já era bem-vinda. Um monte de gente grande já olhando pra ela. Um monte de gente estudante estudando o que ela tava produzindo. O trabalho dela. Porque ela também foi muito visionária nessa coisa de celular, né? Ela é a Esmice Febem, né? Na internet. Então assim, antes de fazerem memes ela já era uma página muito grande de memes que ela falava exatamente sobre a realidade material das mulheres. Vida doméstica. Vida doméstica. Botava um bifão no corpo dela. Criou personagem. Enfim, ela já... Mas o interessante é o programa... A gente tem um programa com ela maravilhoso. Recomendo. Recomendo. Todos. Que é isso que você falou, entendeu? Não adiantava ela estar sendo vista. Não adiantava. Ela ser referência se ela tava ali ferrada morrendo de fome e ela é a filha dela. Entendeu? Isso é legal pro grande público. Engana a sociedade. Olha só como nós estamos igualitários, sabe? Mas a gente tem um outro grave problema. Cadê as mulheres indígenas? Sabe? Então outra... Uma questão assim bem, bem delicada. Mas a arte negra de mulheres só deve representar referências afro-atlânticas afro-descedentes tudo, não. Elas têm o direito também de representar qualquer outro tema. Tenta direito, garota. a gente tem o direito